O destino me levou, pra longe do meu catalão, quando eu parti alguém chorou, que triste recordação. Dos times da primeira divisão do campeonato goiano, o clube recreativo e atlético catalano é o que fica mais longe da capital. 250 quilômetros separam Goiânia de Catalão, maior cidade do sudeste goiano. A indústria e a agropecuária fortes fazem da cidade a quarta economia do estado. E é de toda essa riqueza que vem o apoio do campeão goiano de 2004. Todos os anos a gente monta uma grande equipe para disputar o campeonato goiano e 80% vem dos cofres públicos. A gente não fosse o dinheiro público da prefeitura, através do prefeito, dos vereadores que aprovaram o pedido, a gente não teria condição de tocar o futebol do craque. Profissional aqui em Catalão. Há seis anos o craque tenta repetir o feito de ser campeão goiano. Para que em 2011 o título volte para Catalão, o clube aposta na experiência de quem já trouxe a taça para a cidade. Você sabe que o título não é fácil de conquistar. É uma série de coisas que precisam acontecer, a gente vai trabalhar para que aconteça. Mas a pretensão de qualquer treinador quando inicia um trabalho é justamente de sonhar alto e sonhar grande. A gente pensa assim, quando o raio cai no lugar, pode cair novamente. Em 2004 o raio caiu aqui e o craque foi campeão. E a gente espera esse ano que nós vamos acontecer a mesma coisa. Que o Vanderlei a gente trouxe novamente, que o raio pode cair aqui em Catalão e a gente vai ser campeão goiano de 2011. Além do técnico Vanderlei Paiva, o craque conta com reforços como o volante Danilo Portugal, que já atuou pelo Goiás, e o meio campo Pachola, ex-Itumbiara. Destacam-se ainda os atacantes Reinaldo, ex-América do Rio Grande do Norte, e Danilo Santos. Já consegui, graças a Deus, vencer duas vezes essa competição por um time grande. E espero hoje no craque, que também já conseguiu ser campeão dessa competição também, a gente poder voltar a fazer uma campanha legal, fazer uma campanha que nos dê pelo menos a classificação entre os quatro. O grupo está super motivado, o grupo está consciente daquilo que tem que fazer para fazer uma boa competição. E estamos trabalhando no dia a dia muito forte para que isso venha a acontecer. Esperamos fazer um bom campeonato. A nossa intenção é conseguir, primeiramente, é lógico que o mundo vai estar lutando pelo título, mas, a princípio, conseguir essa classificação entre os quatro, para conseguir também uma vaga na Série D, acho que é super importante para dar sequência nesse trabalho no craque. A primeira partida do craque no campeonato goiano de 2011 será aqui, no estádio Genevino da Fonseca. O time enfrenta o Morrinhos no domingo, 16 de janeiro. É um campeonato para ele, os times da capital vêm forte, os times do interior também vêm forte, e eu espero que a minha equipe faça um bom, dispute um bom campeonato. O grupo todo, comissão, presidente e a torcida, acho que esse conjunto a gente pode fazer com que o craque, que é a entidade maior, possa conseguir os resultados que a gente também quer dentro da competição. Eu te amo, meu leão, eu te amo, nas cores branca e azul. Eu te amo, meu leão, eu te amo, ninguém segura o leão do sul.